Galera, agora eu vou para o modelo de texto. Esse modelo de texto não vai dar tempo de trabalhar inteiro aqui, beleza? Mas, como vai estar disponível para vocês no Telegram, vocês podem estudá-lo tranquilamente lá, por lá, tá bom? Eu quero mostrar para vocês a estrutura da dissertação modelo FUVEST. Como que eu acho que deve ser uma estrutura perfeita, ou próximo da nota máxima na FUVEST. Professor, mas existem outras estruturas? Existem inúmeras estruturas. Você escolhe uma que treinou até o momento e para executá-la. Ah, professor, eu acho o seguinte, né? Que eu já treinei uma estrutura até aqui, eu não vou pegar uma outra estrutura. Tudo bem, tá? Agora, se você, de repente, está um pouco perdido ainda, gente, pega esse texto modelo que eu trouxe para vocês e usa como base, como referência. Eu sei que está próximo da prova, mas dá tempo de você estudar essa estrutura ainda, né? Vamos lá, então. Eu vou transitar a minha tela e vou mostrar para vocês uma estrutura de texto para vocês. Galerinha, em cima desse tema, né? O mundo contemporâneo está fora de ordem. O que eu fiz? Eu recortei um nicho. De novo, eu não fiz sobre todo o caos que se instala. Se a gente for falar de caos que se instala só no Brasil, no estado de São Paulo, já é muita coisa. Imagina no mundo. Então, a gente tem que nichar, né? Falar de um assunto específico dentro desse tema que é macroscópico. Eu fiz em três períodos, né? Contextualização, problematização, tese, posicionamento. E essas três divisões de períodos é sempre uma divisão clássica, tradicional, que eu utilizo para a Enem, para a VUNESP, para a FUVEST, para a ITA. É a mesma coisa praticamente, tá? O que eu acho importante nesse caso? Vocês vão ler com calma, obviamente, em casa, depois que eu mandar esse material para vocês em PDF. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa ali. Eu quero que vocês percebam que, num primeiro período, eu conceituei o que é o neoliberalismo. Neoliberalismo é uma ideologia econômica que, atualmente vigora em grande parte do mundo e impõe a uma sociedade o ideal econômico a partir do enriquecimento financeiro e da deteriorização do bem-estar social, que é o neoliberalismo. Você enriquece uma camada da população, que são as elites, e você explora uma outra camada, que são as massas trabalhadoras e proletários, cada vez mais, com, inclusive, retirada de direitos trabalhistas dessa comunidade, que é o que vem acontecendo no Brasil ultimamente. Enfim, dentro dessa perspectiva, olha a problematização, observa-se que, tragicamente, lembra daquela expressão que eu falei para você? Que dá um índice autoral a mais? Olha o tragicamente aí. A ambição das grandes economias é desmedida e supera incoerentemente a preocupação com a preservação do planeta. Veja que, veja que o meu recorte temático diz respeito a, principalmente, preservação ambiental do planeta. Então, eu estou falando do meio ambiente associado ao tema, a comanda, ao que a Greta Thunberg falou. Portanto, hoje que se discuta a respeito do caos conjuntural, em que o mundo se encontra, então, eu estou respondendo que, sim, o mundo se encontra num caos, a partir da origem do dilema e de suas consequências presentes e futuras. Eu coloquei um e dois por um motivo. A minha tese que eu estipulei aí é uma tese por síntese. Uma tese por síntese é aquela tese em que eu antecipo o que eu vou fazer no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, eu vou falar da origem do problema para o mundo estar um caos, que está associado ao neoliberalismo. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar das consequências diretas dessa exploração desmedida dada pelo neoliberalismo, que é justamente a questão do crescimento do desmatamento, incêndios, queimadas, aumento da emissão de gases poluentes, diminuição da calota polar e assim por diante. Quer dizer, poderia citar um monte de coisa nesse sentido. né?